É, meus amigos, hoje tô aqui no Bloxfruits pra mais um vídeo, vamos se dizer assim, um vídeo que eu não tava esperando tá fazendo aqui na nossa série de Nubia Pro, tá certo? Então, ó, já deixa aquele like, se inscreve que isso é muito importante e, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu praticamente estou virado, eu tirei um pequeno cochilo, um breve cochilo, mas, enfim. E, mano, o que que acontece? Vamos lá. Basicamente, hoje eu estou aqui, né, na série de Nubia Pro, que basicamente é uma série onde eu ensino o meu amigo Tomate, Nubia 100%, a chegar ao nível Pro, né, mano? Quando ele se tornar Pro, vai ter lá, vou falar, ó, Tomate, você se tornou Pro, é isso, meu parceiro, e, mano, é o seguinte, eu recentemente fiz uma trollagem com ele, né, se você não viu, vai lá ver, e, posteriormente, eu fiz um desafio. Só que, mano, eu, tipo assim, eu, mano, pior que a bicha tá na loja, velho, ô, olha, mano, as coisas acontecem de uma forma que não acontece, cara, tipo assim, é, velho, o negócio é o seguinte, vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês, pra vocês falarem que não é mentira, tá? Ó, o que que acontece? Como eu disse, eu fiquei virado e tal, e eu tinha feito, o Tomate comeu uma fruta sem ele saber, é, sem ele saber, né, é, que era uma fruta ruim. Então, tipo assim, ele tava com a Buda, que é a melhor fruta do jogo, e eu fiz, e, tipo assim, enganei ele, e vi ele comer uma fruta lá, enfim, vão lá ver, e aí, tipo, o pessoal falou, ah, João Invejoso, João Pilantra, que não sei o que, piriri, sendo que, tipo, tinha todo um objetivo por trás. E, depois disso, eu falei assim, ah, mano, talvez o pessoal tenha razão, né, talvez, tipo assim, eu errei e tal, é, mesmo que eu fosse fazer o desafio, enfim. Aí, eu falei, mano, eu vou tentar pegar uma Buda pra ele, confesso que já fazem, mano, eu já devo ter gerado umas, sem brincadeira, umas 30 frutas, e eu consegui a Buda, eu consegui, eu consegui a Buda, não, e eu tenho provas aqui, eu tenho provas, tá? Tenho provas, tenho provas, tenho provas, e eu posso provar, tá? Ó, esse aqui pra vocês, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, é, esse aqui, ó, galera, vou, 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 vou mostrar, vou mostrar, aqui, ó, 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 mostrar aqui em cima pra vocês, pra vocês, ó, tomate, tá? Tá certo? É, enfim, eu mandei essa foto, eu mandei essa foto aqui pra ele, ó, é, aqui, ó, mandei aqui, ó, pra ele, ó, vocês podem ver aqui, ó, foca, foca, não, vou mostrar aqui em maior, pra vocês verem aqui, ó, pronto, agora vocês estão me vendo em maior, aqui, ó, ó, isso daqui, ó, mostrando pra vocês, ó, aqui, ó, hoje, ó, já tô até dando spoiler o que tava acontecendo, mas, ó, mandei foto pra ele, aqui, foca horário, 3h53 da manhã, E daí, depois eu mandei, o jogo caiu a 5h50, exatamente, eu peguei a Buda, eu tinha a Buda pra lançar, mano, vocês podem ver, isso aqui é a Buda, ó, a Buda, a Buda, foca, 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 aqui, ó, a Buda, ó, é a Buda, mano, eu, eu vou colocar a imagem pra vocês verem, enfim, a imagem vai tá no thumbnail, e, mano, era a Buda, né, e passou duas horas exatamente depois, E depois, o Roblox caiu, ele teve uma queda de 15 minutos, aonde eu não conseguia fazer nada, tudo que eu tava fazendo, tipo, eu literalmente não conseguia fazer nada, e, eu perdi a Buda, que eu ia lançar pra ele, é, eu, simplesmente, perdi, eu fiquei, um dia inteiro, girando fruta, quando eu pego a Buda, o jogo cai, aí, depois eu tentei girar outras vezes, não consegui, e agora, Eu não sei, é, o que aconteceu, mas aqui, mostrando pra vocês novamente, mano, eu literalmente não sei o que aconteceu, mas, ó, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra não ficar, né, pra não, às vezes, mostrar algo que ele não queira, mas, ó, eita, aqui, ó, foca, 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 aqui, ó, 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 aqui, ó, Ele não viu a mensagem faz tempo, ó, ele simplesmente desapareceu, galera, simplesmente desapareceu, Tomate, is gonna blow, Tomate não está mais entre a gente, eu não sei o que aconteceu com ele, ele disse pra mim que tava meio mal, ficou até preocupado, né, porque eu não sei o que tá acontecendo com ele, e, mano, agora ele teria a oportunidade de comprar a Buda com, 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 com moedas, né, mano, tipo assim, com o próprio Beli do jogo, E ele simplesmente desapareceu, não sei se tá tudo bem com ele, porque eu não consigo ter contato, até porque ele tá offline, né, enfim, não sei, é, se tá tudo bem com ele, ele, isso, desde quando eu conheço o Tomate, é, nunca aconteceu, provavelmente, talvez, pelo fato dele tá doente, ele saiu e foi no hospital, enfim, não sei, mano, não sei, mas, cara, agora ele tinha a oportunidade perfeita pra comprar a Buda, né, porque a Buda está na loja, inclusive eu vou mandar pra ele, vou mandar, porque depois vai que, né, Buda está na loja, mandei pra ele, né, vai que, vai que, né, mas, mano, é, eu simplesmente fiquei muito triste de ter perdido a fruta, mano, muito, muito triste mesmo, tipo, é, porque eu fiquei muito tempo tentando girar, eu tenho três contas que, tipo assim, conseguem girar frutas tranquilamente, e eu ficava entre essas contas, inclusive eu até criei algumas contas, tipo aquele sistema que a gente fez de level 1, cara, não vem, velho, não vem, inclusive depois eu quero fazer um vídeo testando esses negócios, mas, ó, agora, tipo assim, cara, tem muita fruta legal aqui, por exemplo, tem a Light, muito boa, cara, essa aqui é uma das melhores lojas pra quem quer upar, na minha opinião, é Bomb, Espinhos, a Light, aí a gente tem a Buda e a Corda, a String, que é a Corda, né, que é a fruta do Flamingo, ela não é Loguia, é, mas ela é uma fruta interessante, mano, eu gosto de chamar ela da fruta do Miranha, porque você sai jogando T aqui igual, rau, 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 mas, pô, mano, cara, olha pra você ver como as coisas é engraçada, né, eu consigo a fruta pra devolver pro tomate, o jogo cai, o jogo, o jogo, não foi minha internet, tá, eu verifiquei isso diversas vezes pra, tipo, mano, não cantar a bola fora, o jogo cai, e agora, tipo, quando vem na loja, depois de muito tempo, o tomate não tá mano, é o destino, é o destino, falando assim, tomate, não terás a Buda, é simplesmente o destino, não tem, não tem se falar que é outra coisa, mano, não tem, desista, desista, é o destino, o destine está falando, o destine, o destino ele, basicamente, mano, tá falando assim, tomate, tomate, tu não vai ter, meu filho, tu não vai ter, tu vai ter que se virar, tu vai ter que correr atrás do, do priju, e, e farmar, eu nem sei quanto, até porque, nesse exato momento, o desafio que eu fiz pro tomate valendo o Game Pass tá rolando, vê o vídeo lá, qual foi o combinado, e também você pode acompanhar no canal dele, pra saber se ele, né, é, tá conseguindo cumprir ou não, né, mas, cara, o bichones amargou, véi, o bichones sumiu, sumiu da broca, tipo, e é que eu falei, nunca vi isso acontecer, é, se eu tivesse pelo menos a conta dele, eu invadi a conta do, do, do noob, e comprava pra ele, mas, pô, não tem, mano, não tem, não tem, mesmo se tivesse faltando a grana, a gente dava um jeito de pegar, tá ligado, ah, o papai aqui tem as artimanhas secretas, milenares, que eu já ensinei pra todo mundo, né, mano, mas, enfim, é, mas, eu nem tô conseguindo ter contato com ele, isso é que é o pior, é, e, e, ali, é o único jeito que eu tente falar com ele, tipo, eu não conheço porque o tomate mora longe, caramba, enfim, é, aí eu já não sei, mano, aí eu já não sei, vamos, vamos torcer pra que ele entre, ainda tem mais duas horas ali, pelo que eu vi, é, pra, pra trocar a Buda, né, acho que é duas horas e meia, duas horas e pouco, então, tipo, ainda tem tempo, vai que, nesse tempo, ele aparece ali, de carinha lavada, pimposo, tá ali, ó, opa, João, né, mas, até o certo momento, não, pior que, tipo assim, eu fico na esperança, né, porque, tipo, eu fico entrando e fico vendo se ele, se ele brotou, se ele não brotou, ai, ai, tomate, mano, muito triste, tipo assim, é, eu, eu tive sorte, né, nessa minha conta e consegui a Buda, tipo, a Buda, teoricamente, não tá tão difícil de conseguir, mas sabe aquele negócio, eu não sei, tipo assim, se isso acontece só comigo, mas, pô, quando eu quero muito uma coisa, tipo, ah, eu quero muito isso, mano, pra eu conseguir, eu tenho que ralar, tipo, eu não vou, eu não sou aquele cara sortudo que fala, ah, eu quero a Buda, pá, pego, não, mano, quando eu quero muito uma coisa, aí que ela fica mais difícil, parece que é só patiçar o papai, parece que, nossa, tipo assim, tanto que, quando eu peguei a Buda, mano, nossa, eu fiquei muito feliz, porque, tipo assim, é, a fruta não era pra mim, mas eu fiquei feliz por ter conseguido um negócio que, tipo assim, eu falei, mano, eu vou conseguir, tá ligado, fiquei, ó, ralando, marcava o tempo aqui a cada duas horas, vim e girava, vim e girava, vim e girava, então, mano, moeu o canguru, ai, ai, mano, tomou chuva o bichinho, mano, mas é isso, eu tentei de todas as formas, né, é, é, óbvio que eu já expliquei, eu não vou dar com Robux ainda, porque, mano, Robux é muito caro, é, vamos, vamos, vamos ver aí, né, como, como vai ser o, a gente tem que arrumar um desafio top, né, pro Tomate, com uma fruta valendo Robux, né, mano, então, assim, é, cara, não é pra ser, definitivamente, Tomate, se você estiver vendo esse vídeo, cara, você perdeu a oportunidade de sua vida de pegar a Buda, mano, agora só se tiver sorte, aí, às vezes, eu tô falando isso, alguém já, tipo, entrou no serviço, ajudou, ajudou ele, deu a fruta, né, enfim, pode ter também acontecido, e eu não sei, porque, como eu disse, eu tô sem falar com ele, é, não dá pra eu saber como é que ele tá em questão, enfim, mano, daqui, enfim, vai lá ver o vídeo do desafio, que vocês vão entender melhor, Tomate, peço desculpas, tá, não foi culpa minha, foi culpa do jogo, né, se ele tivesse acordado às três horas da manhã, né, mano, aí a gente poderia ter dado a fruta, mas, ai, ai, bom, rapaziada, é isso, eu queria só contar pra vocês, porque foi algo que aconteceu, que, mano, eu não esperava que acontecesse, e aconteceu, é uma infelicidade, né, mano, é uma mega de uma infelicidade, mas, troca, é isso, eu espero que tenham gostado, deixa aquele likezão, fortalece, nós estamos juntos, até a próxima e tchau!